Uma menina de 12 anos esteve na delegacia de Humorama na tarde de sexta-feira, expressando sua gratidão à polícia militar. Ela teve sua bicicleta furtada pela manhã enquanto estudava e pouco tempo depois o veículo foi recuperado pela PM. Eu estava na sala estudando, aí quando eles chegaram dentro da sala, eu não sabia que tinha roubado. Aí eles perguntaram quem vinha de bicicleta para a escola, eu falei que era eu. Aí falaram que tinha roubado a bicicleta, mas já estava na polícia a bicicleta recuperada. A menina utiliza a bicicleta para ir até a escola. Ao retirar o veículo na 7ª Subdivisão Policial de Humorama, ela encontrou com os policiais que o recuperaram. Acompanhada de sua madrasta, a criança pediu uma foto e agradeceu o trabalho. Eu fiquei feliz e com raiva no mesmo tempo, porque roubaram e a bicicleta não é minha, é da minha irmã. Aí ela ficou brava também, só que recuperou agora e eu queria agradecer a eles bastante. A bicicleta foi recuperada na Avenida Parigô de Souza, com um jovem de 18 anos que confessou o crime de furto. Tinha dois indivíduos ali sentindo aquele antigo estádio ali, o buracão, pedalando ali, um em cima do quadro e o outro pedalando, sentindo ao sonho meu ali. A equipe viu os indivíduos aí na bike, eles viram a equipe policial, começaram a pedalar mais rápido e foi realizada a abordagem. Um dos indivíduos conseguiu se evadir, o outro ficou no local lá e foi abordado. E aí, conversando com ele, ele relatou aí que pegou a bicicleta na escola lá, entrou dentro da escola e realizou o furto da bicicleta. A equipe trouxe ele até a delegacia. De acordo com a polícia, o rapaz já é conhecido das equipes por realizar furtos na cidade. Após a bicicleta ser recuperada, a criança se emocionou agradecendo os policiais. Eu queria agradecer e felicidade a vocês. Ao soldado de Freitas e ao soldado Moraes, o sentimento é de felicidade em poder ajudar a criança. Felicidade, né? O nosso serviço aí é fazer o cidadão ficar bem aí, ter seus bens protegidos aí e conseguir ficar em paz. Obrigado.